Eu acho que antes disso, eu nunca entendi bem essa conversa. Eu acho que existe, ao invés de destruir um circuito ou mudar para outro, por que não criar um outro e ver? Eu acho que o Barra Undina não foi o primeiro circuito. Bom, então, hoje foi um sucesso, mas o primeiro continua a existir. Então, a gente está adicionando, eu acho que Salvador está trabalhando justamente para ampliar mesmo as experiências. Então, talvez, cabe um terceiro circuito, um pouco diferente. E justamente, temos que ver isso como uma oportunidade de poder criar uma outra coisa. Diferente, talvez, que não seja de trio elétrico, mas num tipo de... mais fantasiado, igual lá no Rio, Janeiro. Ou outra coisa, não sei, eu tenho que juntar as pessoas que conhecem. Mas para agregar, né? Não necessariamente. Exatamente. Por que sempre pensar em destruir um em vez de um outro? Vamos, talvez, tentar um terceiro circuito. Por que não? Um outro modelo.